Para se dar bem em After Burner, um velho game para o Mega, é só no menu principal apertar simultaneamente A, B, C e Start. Ao começar o jogo, você poderá selecionar a parte na qual deseja começar jogando. Que tal dicas para um clássico? F-Zero. Para dar uma largada turma, antes da largada, segure o botão acelerador. Continue segurando até a largada acontecer. No momento da partida, coloque o direcional para a direita até se posicionar bem à frente de algum outro corredor. Esse corredor deverá bater atrás do seu veículo e essa batida lhe dará um turno que fará com que você passe os outros à sua frente. Vocês se lembram desse velho game para o Mega Drive, Alex Kidd? É claro que sim, é um clássico. Que tal algumas dicas? Para conseguir dinheiro extra, no início da fase Rookie Town, detone os carros e aviões na primeira tela. Pegue as moedas que eles deixarão. Em seguida, entre um pouco para a direita e depois volte. Os carros e aviões aparecerão novamente e você poderá destruí-los novamente e pegar moedas. Repita essa operação para acumular quanto dinheiro quiser. Por favor,